Se você costuma pintar, tonalizar ou até mesmo descolorir os fios em casa e ao final do resultado sempre sente os fios ásperos e ressecados é porque você não conhece esse truque de salão maravilhoso. Sempre que fazemos químicas desse tipo, precisamos finalizar os fios com um tratamento pós-química especial para devolver a maciez e a sedosidade dos fios. Portanto, hoje eu trouxe um incrível pós-química para você usar logo após o enxágue da sua coloração, tonalizante ou descoloração. Isso aqui minha amiga vai devolver a elasticidade dos seus fios, o brilho, a maciez e vai deixar seu cabelo com um resultado de salão. Até a cor do cabelo vai ficar mais intensa, pois essa misturinha trata o interior da cutícula capilar restaurando de dentro para fora. Esse vídeo está muito babado, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Vem comigo! Vamos precisar de três ingredientes. Primeiro, uma colher de chá de óleo de rícino. O óleo de rícino é rico em ácidos graxos e vitamina E, que ajudam a fortalecer os fios, prevenindo a quebra e as pontas duplas. Cabelos mais fortes significam menos queda e mais volume. Segundo, uma colher de ampola semidilina. Ela é muito importante para essa receita, pois vai ajudar a regular o pH dos fios, já que a coloração desequilibra o pH do cabelo. Além disso, a ampola semidilina tem vitaminas que ajudam a fortalecer os fios e conferir bastante brilho. Terceiro, uma colher de sopa de queratina em gel ou líquida. Pode ser qualquer marca. A queratina tem como função principal restaurar a resistência do fio e devolver a elasticidade para que o cabelo volte a ter saúde. Por fim, vamos adicionar máscara capilar. Pode ser da sua preferência, inclusive pode ser um condicionador. Eu vou usar o Iamasterol. Agora é só misturar bem os ingredientes até ficar homogêneo. Já aproveita para se inscrever no canal e assim acompanhar todas as novidades. E comenta se você está gostando do vídeo. Com os fios úmidos, lavados com shampoo, aplica a mistura em todo o comprimento, enluvando as mechas com cuidado. À medida que você for fazendo o eluvamento dos fios, a mistura vai penetrar dentro do cabelo e vai conferir um resultado maravilhoso. Deixe agir por 15 minutos e depois enxague. Condicione os fios para selar as cutículas. E pode finalizar como desejar. A combinação do óleo de rícino, queretina e ampola semidilina trabalha para alinhar os fios, deixando-os incrivelmente sedosos e controlados. É um ótimo tratamento pós-química, para deixar o cabelo revigorado, com mais brilho, sedoso. Muito bom para usar no pós-coloração mesmo, pois vai deixar a cor muito mais intensa. Vai revitalizar os cabelos descoloridos, tá? Porque cabelo descolorido fica muito fraco. Então vai fortalecer, dar brilho, vai restaurar todo o fio. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal. Sua contribuição é muito importante. Continue aqui no canal, separei mais um vídeo incrível aqui na tela. Basta clicar, você vai gostar também. Muito obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho